Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos fazer a calcinha do biquíni, a parte de baixo do biquíni, com tirinhas de amarrar. Vou passar também, tanto nos tamanhos P, M e G. E antes de começar a nossa aula, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no meu canal, o canal da professora Simone no YouTube, para que você se inscreva para receber gratuitamente, duas a três vezes por semana, todas as novidades que gravo, tanto infantil, decoração e moda. Bem, vamos conferir agora a lista de materiais. Bem, aqui para confeccionar o nosso biquíni, a calcinha do biquíni, eu vou usar o fio verano, que é o fio da Círculo, próprio para biquínis, que não retém água, então, ele é bem legal, 100% poliamida. Vocês que não conhecem ainda, é uma ideia muito bacana para usar aí nas suas peças agora para o verão. E eu vou usar junto, confeccionando o fio duplo, o Clea 1000. Um fio de verano e um fio de Clea, ele deixa essa textura bem legal no nosso biquíni. Vamos usar também o adesivo Círculo. Esse adesivo instantâneo é bem bacana para selar o verano, para que ele não desfie a pontinha. Vamos precisar também de agulha para crochê 2,5, já que vou usar o fio duplo. Bem, agora sim, podemos começar a nossa aula. Depois, no final do vídeo, eu volto falando também como você pode decorar o seu biquíni. Vou mostrar agora pra vocês a tabela de tamanhos. Para o P, que foi o confeccionado no vídeo, nós vamos trabalhar na parte de trás, iniciando com 32 pontos, trabalhando na parte de trás, 21 carreiras, no fundo, 6 carreiras, e na parte da frente, 15 carreiras. Faço o cordão com 100 correntinhas. Vamos conferir agora o tamanho M. No tamanho M, iniciamos com 36 pontos, trabalhamos na parte de trás, 23 carreiras, no fundo, 7 carreiras, e na parte da frente, 16 carreiras. Faremos as tirinhas com 115 correntes. No tamanho G, iniciamos a parte de trás com 42 pontos. Trabalhamos por 25 carreiras, seguindo o mesmo processo feito no P. Faço 8 carreiras de fundo, 18 carreiras de frente. Faremos o cordão a tirinha de amarrar com 140 correntinhas. Agora que você já conferiu os três tamanhos, é só escolher o tamanho desejado, e seguir o mesmo processo que vamos usar aqui no tamanho P, para confeccionar os outros tamanhos, seguindo as medidas. Iniciamos o nosso biquíni fazendo 35 correntinhas. Estamos trabalhando com o fio Verano e o fio Cléia junto. Agulha para crochê número 2,5. Conto uma, duas, três, quatro, e na quinta correntinha, começo a trabalhar fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegar ao final da carreira, a última correntinha da carreira, onde eu volto iniciando a segunda carreira. Primeira carreira finalizada. Viro o meu trabalho, e na segunda carreira passo a agulha por dentro do primeiro ponto, ficando com as duas laçadas, pego as duas juntas, e faço mais duas correntinhas. Vou trabalhar novamente, um ponto alto, para cada ponto da carreira de base, até chegar ao final da carreira. Segunda carreira finalizada. Inicio a terceira fazendo a primeira carreira de diminuições. Passo a agulha por dentro do segundo ponto, ficando com as duas laçadas, pego as duas em uma única vez, e faço mais duas correntes. Faço agora um ponto alto para cada ponto da carreira de base, até chegar ao penúltimo ponto da carreira, onde volto fazendo a diminuição e finalizando essa carreira. Chegamos ao penúltimo ponto, passo a agulha por dentro do ponto, e faço a metade do meu ponto alto, deixando o restante na agulha. Passo a agulha por dentro do último ponto, faço a metade do meu ponto alto, e deixo na agulha. Quando eu fico com as três laçadinhas, eu pego as três de uma única vez. Então, diminuímos um ponto, também no final da carreira. Viro o meu trabalho, passo a agulha pelo primeiro ponto, pois agora não temos diminuições, prendo as duas laçadas, e faço mais duas correntes. E vou trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira de base, até chegar ao final da carreira, o último ponto da carreira. Cheguei ao final da carreira, e nessa próxima carreira, vamos novamente fazer as diminuições. Diminuo um ponto no início, e um ponto no final da carreira. Ou seja, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Em uma carreira, faço as diminuições, como essa que estou começando. Na próxima, trabalho um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Próxima, novamente, teremos carreira de diminuições. Então, uma com diminuições, outra carreira sem. Uma com, outra sem, até restarem apenas dez pontinhos na parte central da calcinha. Vou trabalhar dessa forma, volto mostrando em detalhes, e depois dando continuidade. Bem, aqui percorri toda a parte de trás, e fiquei com os dez pontos. Quando eu fiquei com os dez pontinhos, três, seis, aqui nessa carreira, três, seis, dez. Eu segui fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base, até completar seis carreiras com dez pontos altos. Já contando a carreira, onde iniciamos lá os dez. Ficamos com os dez, porque fizemos as diminuições. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, e seis carreiras com dez pontos altos. A parte reta. Olha lá, a parte de trás, e depois o fundo da calcinha, fazendo essas seis carreiras com dez pontos altos, cada uma. Vai e vem da mesma forma que estávamos trabalhando. Depois que eu completei o fundo da calcinha, nós vamos trabalhar agora a parte da frente. Então, eu inicio a primeira carreira da parte da frente com três correntinhas, volto nesse mesmo ponto da carreira de base, e faço mais um ponto alto. Depois dos dois pontos altos, sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegar ao último ponto da carreira, onde também vamos fazer dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base para que possamos ficar com o aumento tanto no início quanto no final da carreira. chegamos então ao último ponto fiz o meu ponto alto volto nesse mesmo ponto da carreira de base e faço mais um ponto alto. Assim, já aumentamos um ponto alto de um lado outro do outro. sigo agora para a próxima carreira. Viro o meu trabalho passo a agulha dentro do primeiro ponto puxo a laçada ficando com as duas pego de uma vez só e faço mais duas correntinhas. Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira de base nessa carreira não temos aumento. Vamos trabalhar igual fizemos a parte de trás. Uma carreira temos aumento a outra fazemos um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Vou trabalhar nessa carreira até chegar ao último ponto e já vamos começar a próxima. Finalizei a carreira viro o meu trabalho e vamos para mais uma carreira com aumentos. inicio com três correntinhas volto nesse mesmo ponto da carreira de base e faço mais um ponto alto. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegar ao último ponto da carreira. Cheguei ao último ponto da carreira volto nesse mesmo ponto da carreira de base e coloco mais um ponto alto. ou seja vamos alternando uma carreira com aumento outra um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Próxima carreira com aumento um ponto a mais no início um ponto a mais no final. Vamos alternando dessa forma até completar 15 carreiras. Estamos aqui na terceira vou fazer mais 12 e volto para os acabamentos finais. 15 carreiras finalizadas. Vamos agora para o acabamento faço 100 correntinhas vamos fazer o acabamento em carreira única fazendo as 4 tirinhas já fazendo o acabamento das laterais frente e costas do biquíni vou fazer as 100 correntinhas e volto dando continuidade finalizei o cordão com as 100 correntinhas agora vou trabalhar um ponto baixo para cada correntinha da carreira de base conto uma duas e na terceira começo a trabalhar fazendo um ponto baixo para cada correntinha da carreira de base quando eu chegar lá na calcinha do biquíni na lateral da calcinha volto para trabalharmos o acabamento em volta de toda a lateral percorri todo o cordão fazendo um ponto baixo para cada correntinha cheguei na lateral do biquíni vou fazer agora o acabamento em volta de toda a lateral trabalho um ponto baixo já no primeiro ponto na lateral do ponto alto faço um ponto baixo na união entre uma carreira e outra bem onde a gente divide segunda primeira e segunda carreira bem nessa divisão faço um ponto baixo na lateral do meu ponto alto faço mais um ponto baixo por que que eu não pego aqui por dentro do ponto diretamente ele costuma abrir ainda mais a carreira então eu sempre pego por dentro do ponto passa a agulha às vezes a gente tem mais dificuldade em alguns mas a gente consegue fica mais bonito o acabamento depois ele se ajusta e não dá aquela abertura ele não fica puxando repuxando ali aí agora na união da carreira novamente um ponto baixo entre uma carreira e outra na lateral do ponto um ponto baixo e assim a gente vai circular toda a carreira deixa eu fazer mais alguns pra já mostrar pra vocês passo por dentro do ponto na união de uma carreira e outra e assim nós vamos contornar toda a base até chegar novamente ao cordão de correntinhas lá do outro lado pois chegando aqui na parte de trás do biquíni na calcinha lá atrás nós vamos ter que fazer também a tirinha de amarrar mas agora olha lá como fica bonito o acabamento com os pontos baixos eu vou finalizar aqui toda essa lateral vindo em direção a parte de trás quando eu chegar aqui na pontinha na parte de trás eu volto pra trabalharmos novamente a tirinha de amarrar desse lado e depois vamos fazer o acabamento na parte de cima indo em direção a outra lateral bem finalizei o acabamento de toda a lateral olha só que legal que fica aqui eu vou repetir o mesmo processo trabalhando as 100 correntinhas volto trabalhando um ponto baixo em cada uma das correntes percorro aqui a frente fazendo um ponto baixo pra cada pontinho da carreira de base sobre a parte de trás da calcinha quando eu chego aqui na próxima pontinha faço também 100 correntinhas e volto trabalhando em ponto baixo percorro a próxima lateral da mesma forma que percorremos a anterior a primeira lateral e faço as 100 correntinhas volto trabalhando em ponto baixo quando eu for fechar a última a última tirinha de amarrar aqui desse lado eu volto pra fazer o acabamento final junto com vocês já fiz as duas tirinhas da parte de trás contornei as duas laterais agora falta aqui a última tirinha nessa última tirinha eu paro um pontinho antes do final da lateral deixo esse espacinho aqui de um ponto e vou trabalhar as 100 correntinhas a partir daqui pra que possamos fechar a carreira e ele fica exatamente igual ao outro lado vou agora fazer as 100 correntinhas voltar trabalhando em ponto baixo e essa parte aqui vamos fechar juntas depois quando estiver pronto pra que vocês possam ver como eu faço esse acabamento cheguei aqui a última correntinha da carreira fecho lá no pontinho no início da carreira na base do biquíni com um ponto baixíssimo e assim vejam só a calcinha fica com o mesmo acabamento do começo ao fim do outro lado também as tirinhas saem da mesma direção agora com a parte do crochê já finalizada vou aqui cortar o meu fio e volto arrematando mostrando pra vocês como faço pra o fiozinho do verano não desfiar então arrematamos o fio e depois eu vou colocar os terminais nas pontas e mostro a peça finalizada aqui eu já cortei o meu fio puxo e ele ainda está solto puxo pro avesso como temos os dois fios eu vou separar o verano pra um lado cléia pro outro e aqui eu posso dar o nozinho como os dois fios são bem finos o nozinho vai ficar aqui escondidinho sem criar volume e com um acabamento bem bonito agora eu vou passar por dentro de vários outros fiozinhos se o fio fosse mais grosso eu ia abrir o fio ao meio como ele é bem fininho eu já faço dessa forma fica sem nozinho nenhum bem depois do fio arrematado eu venho na pontinha do verano e aplico o adesivo instantâneo círculo uma gotinha que já sela por completo só apliquei e ele já sela a pontinha do verano agora só aguardar a secagem e repetir o mesmo processo lá na outra pontinha eu vou ter já a parte do crochê finalizada e depois de finalizar essa parte nós vamos só colocar os terminais e a peça já fica prontinha bem como acabamento final eu vou colocar esses terminais dourados que você encontra aí com facilidade nos armarinhos lojas de montagem de bijuteria e olha como ele valoriza o acabamento da minha peça aqui ainda tem uma pontinha sem colocar que eu deixei pra colocar junto com vocês então o que eu faço parte mais larga pra fora e passo uma agulha mais grossa por dentro parte mais fina vai ficar virada pro lado da tirinha aqui eu passo a agulha na tirinha e ela me ajuda a puxar a tirinha por dentro do terminal venho e puxo passo por dentro tiro dou um nozinho não precisa apertar muito deixa mais ou menos um centímetro aqui pra fora da pontinha e o nozinho a gente encaixa dentro do terminal eu fiz isso nas quatro pontinhas e olha só que bonito fica a nossa calcinha agora eu volto já mostrando toda a peça finalizada e também finalizando a nossa aula bem pessoal essa foi a nossa aula de hoje eu espero que vocês tenham gostado aproveitem e confeccionem bastante essa peça e até a nossa próxima aula tchau 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 tchau